E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Custelinha Gamer na área trazendo mais um vídeo insano aqui para o canal Custelinha Gamer. E é um vídeo insano de RetroArte, manos. É, como vocês viram aí no título, eu vou ensinar aqui nesse vídeo a como adicionar jogos de Playstation 2 no RetroArte, manos. Isso mesmo, como adicionar jogos de Playstation 2 no RetroArte. Mas antes de mais nada, eu peço já que vocês se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Bora bater a meta de mil inscritos até dezembro. Deixe o like no vídeo se gostar do conteúdo. E se te ajudou, compartilhe o conteúdo com seus amigos, beleza? Então pessoal, sem enrolação, bora para o vídeo, bora para o tutorialzinho aí. Então rapaziada, começando aqui, estou com o RetroArte aberto aqui e você está ligado, né? O RetroArte tem uma dificuldade aí para emular jogos de Playstation 2, porém, a gente vai fazer ele rodar os jogos de Playstation 2 na moralzinha, na moral, mano. Então o que vocês vão fazer? A primeira coisa é atualizador online, baixar núcleo e vocês vão baixar o núcleo de Playstation 2. Ele está aqui, ó. O meu já está baixado, beleza? O de vocês não vai estar baixado. Só vou mostrar aqui para vocês, aqui no PSP, como é que baixa. Só clicar em cima dele e já era, beleza? Baixou. Está baixado o núcleo, beleza? O que a gente vai fazer aqui? Vamos em Configurações, Drivers. E aqui em Vídeo, vocês deixam em DirectX 11, beleza? Deixo aqui no D3D11, DirectX 11. Show de bola, fez isso. Beleza. Agora o próximo passo, que talvez seja um pouquinho mais complicado, é esse passo aqui, mano. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí, essa pasta aqui para download, beleza? Vocês vão vir aqui nessa pasta. Entrou na pasta, dá Ctrl A, seleciona tudo, né? Ctrl A seleciona tudo. Dá Ctrl C, ou só clica com o botão do mouse aqui e copiar. E vocês vão lá na pasta do RetroArch de vocês. A minha pasta está aqui, beleza? E vocês vão vir aqui nessa pasta System, ó. Vão vir aqui na pasta System e dão Ctrl V aqui. O meu eu não vou dar aqui, que eu já tenho todas as Bios. Isso aqui é uma pasta de Bios. Bios e algumas outras paradinhas aí, que é para estar melhorando aí a execução dos seus jogos, beleza? Então estão aqui todas as Bios e as paradinhas para melhorar os jogos. Tranquilo? Para melhorar a execução dos jogos. Então é isso, mano. Se fez isso, vocês vão baixar o seu jogo do Playstation 2, né? Então os meus jogos estão aqui. Deixa eu ver aqui. Meus jogos estão aqui em downloads, aqui mesmo, aqui já no RetroArch. O de vocês talvez venha em Zip, tá ligado? Tá ligado que Zip o RetroArch não vai conseguir ler. O emulador não vai conseguir ler. Então o que vocês vão fazer? Pegar, clicar com o botão direito e extrair para a pasta Metal Gear Solid 2, tá ligado? Que no meu caso aqui eu tenho Metal Gear... Ah, desculpa. Eu estava dando o exemplo no Metal Gear Solid aqui. Mas eu vou fazer aqui no Metal Gear Solid porque eu ainda não extraí ele. Então eu vou fazer o seguinte. Vou extrair ele aqui. Beleza? Depois que terminar de extrair aqui, vocês vão ver que a ISO vai estar dentro da pastinha ali, ó. Aqui eu peguei o Gran Turismo. Não tem problema. Esses aqui são os arquivos de Playstation, ó. O BIM e o CUI. Aqui vai ser assim o do Playstation, beleza? O do Playstation 2 vai vir assim, ó. O do Playstation 2 é assim, ó. Ele vai vir em ISO. Vamos ver aqui a propriedade. Você pode ver aqui, ó. O arquivo está em ISO, beleza? Então é isso aí, mano. O arquivo de Playstation 2 tem que estar em formato ISO. Para ele poder ser reconhecido lá pelo emulador. Vamos voltar aqui no RetroArch. Os cachorros estão latindo aqui na frente. Mas não tem problema. Vou tentar tirar isso na edição do vídeo. Daí, feito aquela paradinha lá, mano. Vocês vão procurar o jogo, né? Vocês vão vir aqui em importar conteúdo. Análise de diretório. E vão até a pasta onde o seu jogo está... Onde o seu jogo está baixado, né? E botem e cliquem em análise de diretório. Analisar esse diretório. Beleza? Se o jogo não aparecer aqui, mano. Se não aparecer aqui, né? Então vocês vão fazer o seguinte. Vão botar aqui em importar conteúdo. Análise manual. Daí aqui vocês selecionam o diretório do jogo. Onde o seu jogo está baixado. Vocês vão aqui em nome do sistema. Botam aqui Playstation 2, né? Sony Playstation 2. Aqui em nome personalizado. Não precisa mexer. E núcleo padrão. Vocês vão aqui, ó. Sony Playstation 2 PC SX2. Beleza? Selecionou... Seleciona aqui. Pera aí. Selecionou esses dois aqui. Selecionou o jogo. Vocês vão lá embaixo. E iniciar a análise. Daí depois disso não tem erro, mano. Vai aparecer aqui com certeza. Beleza? E agora como fazer esse jogo aqui e rodar em 60 FPS cravado? Vou mostrar agora, mano. Antes disso, vou botar em tela cheia. Beleza? Botei em tela cheia e agora sim vou executar o game aqui, mano. Vamos lá. Carregando a BIOS do Playstation 2 aí. E pra quem não viu o nosso vídeo anterior de RetroArte, eu vou deixar aí no card aí em cima a configuração completa de RetroArte, mano. E também vou deixar o link aí na descrição aí pra quem quiser assistir também como configurar o RetroArte aí. Tem uma explicaçãozinha completa. Só não vai ter essa parte aqui do Playstation 2 porque realmente necessitava de um vídeo à parte aí pra gente tá fazendo aí essa configuraçãozinha. Vamos aqui em New Game. Beleza? Normal. Vocês vão ver aí que o jogo tá em 60 FPS cravado e melhor ainda. Vai tá bonito. E por que que eu peguei o Metal Gear? Por que que eu peguei o Metal Gear? Porque o Metal Gear é um dos jogos mais pesados aí pra Playstation 2. Graficamente falando, né? Então, sendo um dos jogos mais pesados, essa configuração aqui vai funcionar em praticamente todos os jogos de Playstation 2. Vamos pular aqui os filmes, só pra ir direto pra gameplay aqui. E tá aí, mano. 60 FPS cravado, bonitão, nem parece que tá num emulador. Parece que eu tô jogando no Playstation mesmo. Olha só, mano. Parece que estamos no Playstation 2 mesmo, rapaziada. E como que eu deixei o negócio aí rodando em 60 FPS cravado, mano? Como que eu fiz isso? Vou mostrar pra vocês isso agora. É a dica bônus, mano. Dica bônus aí, ó. Pra deixar em 60 FPS cravado seus jogos de Playstation 2 aí no RetroArte. Vamos aqui em opções. Beleza? Vamos aqui em system. Selecione essa BIOS aqui. Europa. Essa daqui de 2014. A BIOS europeia. Vai ter a Japão, que é do Japão. E a do Estados Unidos, vocês deixam na Europa, beleza? A língua, tanto faz a língua, mano. Mas eu deixo em português. Vídeo, vocês vão botar aqui, ó. Render design, DirectX 11. Resolução interna, vocês deixam em 2X. Native 720p. A de vocês vai vir em Native PS2, provavelmente. Vocês deixam aqui em 2X, 720p. Dá uma testada aí. Ver se a de 1080p funciona e a de 2K funciona. Se não funcionar, deixa em 720p mesmo. Que o jogo ainda, ainda assim, vai estar bonitão. Aqui em aspecto rétio. Vocês deixam em widescreen, né? Ou, não sei como é que é a proporção do seu monitor. Deixa em 4x3 se ele for quadrado. Se for widescreen, deixa em 16x9. Essa opção aqui eu deixo desligado. Desligado. Ligado. Aqui eu deixo em 4x. Mas dá pra vocês testarem esse 8x ou 16x se vai ficar bom. Mas eu deixo em 4x. Beleza? Aqui eu deixo desligado. Aqui vai vir nessa opção aqui pra vocês. Bilenar PS2 Default. Vocês deixam na primeira opção aqui, beleza? Primeira opção selecionada. Aqui vocês deixam nessa opção aqui, Automatic Default. Aqui ligado, 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 desligado. Beleza? E aqui não mexe. 1x1. Tranquilo? Show de bola. Essa parte de vídeo fechou. Agora na emulação, mano. Vocês vão deixar aqui ligado. Balanceado. Pra vocês. Vai vir aqui, ó. Safe Default. Vocês deixam aqui balanceado. Beleza? Aqui vocês deixam 2. Default, né? Aqui deixa em None. Ele vai vir aqui normal default. Vocês deixam em None. Aqui vai vir em default. Vocês deixam em default. Nessa opção aqui, vocês deixam em None também. E aqui vocês deixam em default. E o jogo vai ficar da maneira que está aqui no meu PC, manos. 60 FPS cravado. Bonitão. E pode ver aí que não tá... Tão pixelado, beleza? Ó, pode ver, ó. Não tá pixelado, ó. Tá bonito mesmo, manos. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o videozinho de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva no canal. Dá essa força aí, né, manos. Vão chegar a mil inscritos. Compartilhe o conteúdo com seus amigos aí. Se eles também têm essa dúvida aí de como rodar o Playstation 2 aí no PC em 60 FPS. E era isso, manos. Fiquem com Deus e falou!